Olá, eu sou Poliana, sou fisioterapeuta e trabalho com terapia intensiva desde que me formei. Me formei no ano de 2007 e de lá pra cá foram muitos aprendizados. Em 2020, fomos surpreendidos com a pandemia, com a nova doença que traria pra realidade do fisioterapeuta de UTI um novo cenário. Então, assim, a minha maior dificuldade eram os cálculos em mecânica ventilatória. Eles acabaram caindo no esquecimento. Por não ter tanto paciente com pulmão de sara, raramente a gente fazia esses cálculos e acabou que eu não tinha mais manejo com isso. Então, assim, eu conheci o programa do professor Fernando Batista nas redes sociais, através das redes sociais, e veio o interesse em participar para sanar essa minha dificuldade com os cálculos. Então, desde as primeiras aulas, eu já percebi que ele tinha um domínio sobre o conteúdo. Era um professor atualizado que trazia todas as temáticas nesse contexto. Ele trazia com muito domínio e conhecimento em relação ao paciente criticamente enfermo, ao paciente de covid, tudo que eu precisava saber naquele momento. Então, eu decidi fazer o curso, né, com a chegada do covid, eu vi que eu precisava desse apoio e desse conhecimento a mais. Então, o curso me deu essa segurança pra trabalhar, esse suporte teórico, e trouxe essa segurança pra trabalhar com o meu paciente com mais conhecimento, né, de toda essa parte. Eu certamente recomendaria o curso, foi uma experiência boa pra mim, aprendi bastante, e hoje continuo trabalhando em UTI, em UTIs com paciente de covid, e não tenho mais dificuldade com os cálculos, por exemplo. Foi uma experiência muito bacana. Eu faria novamente o curso, qualquer coisa que o Fernando Batista oferecesse em termos de cursos, de atualizações, certamente vai ser de grande valer, de grande aprendizado, porque existe muita credibilidade naquilo que ele faz, ele realmente tem domínio sobre o conteúdo, como eu já falei, trazendo sempre temáticas atualizadas e com grande propriedade, baseadas em artigos científicos e tudo em prol da ciência e dos nossos pacientes.